Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, o debate que hoje aqui fazemos do acompanhamento parlamentar sobre a cooperação estruturada permanente é relevante para fazermos um ponto de situação sobre a forma como este processo europeu se está a desenvolver. Lembrando aquela que é a posição do CDS, temos desde o início, e apresentámos aliás um projeto de resolução sobre esta matéria, projeto esse que foi aprovado, que diz claramente qual é a posição do CDS relativamente à cooperação estruturada permanente. Entendemos que Portugal deve participar, deve ser ativo nesta cooperação estruturada permanente, desde que o princípio da especialidade das Forças Armadas portuguesas seja respeitada e que não haja um caminho federalista para um exército europeu. Ou seja, não aceitamos uma substituição da política de defesa nacional por uma política de defesa europeia, mas entendemos que há vantagens na cooperação ao nível da defesa entre os Estados-membros da União Europeia. Por isso colocamos algumas questões que têm a ver com esse processo. Recentemente foi lançado um processo EPC, European Petrol Corvette, que a Agência de Defesa Europeia tem para lidar com as migrações e que envolve os Estados que mais têm estado pressionados com os fluxos migratórios. Sabemos que não é esse o caso de Portugal, mas sabemos também que não é inédito que isto tenha acontecido nas nossas fronteiras e que provavelmente não é indiferente que participemos neste projeto. Sabemos que o Ministério da Administração Interna infelizmente tem muito pouca sensibilidade para esta matéria, embora a tutela seja em grande medida desse Ministério. Queremos saber se do ponto de vista do Ministério da Defesa Nacional e no âmbito da cooperação estruturada permanente, há ou não há a sensibilidade para a importância desta iniciativa e para a eventual participação de Portugal na mesma. Depois, uma reflexão sobre a mobilização para um projeto cooperativo de disponibilização operacional de forças para situações de emergência, como por exemplo aquela que se vive neste momento em Cabo Delgado. Ou seja, haver previamente e não apenas em função da situação, uma articulação para que haja forças europeias com capacidade de se projetarem para este tipo de missões de emergência, naquilo que seja o acordo que seja feito naturalmente com os Estados soberanos onde essa ação possa decorrer. Por fim, a questão do mercado interno da indústria militar que está intrinsecamente ligada a esta matéria. O Governo lançou, e o Sr. Ministro ainda há pouco falou disso há dois anos, um grupo de acompanhamento da participação de Portugal. Nós concordamos até com muitas das prioridades que têm sido definidas, designadamente a prioridade na área cibernética, mas achamos que há uma coisa que está ainda por clarificar e que é muito relevante. Esta reorganização do mercado interno da indústria militar terá consequências nas indústrias militares em Portugal. E é fundamental saber que, havendo um movimento de deslocalizações, de centralizações e de economias de escala ao nível da indústria militar, como é que o Governo avalia que isso se refletirá nas indústrias militares em Portugal? São estas reflexões que consideramos que são importantes neste momento, respeitando o princípio que afirmei inicialmente. Portugal deve participar, mas naturalmente não pode pôr em causa a sua soberania em matéria de defesa. Muito obrigado. Portugal diz que agora ao indústria 很有 oração. �ano